Não, 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 não! Pera, não, não! O cara vai me matar! Calma aí, saco, vamos começar! Ah! O saco comenta a cano! Pera, moço! Vamos começar! Eu vou te alimentar! Toma a comidinha! Seja meu amigo! Isso! Tira o veneno que vocês estão me envenenando! Eu vou morrer pro veneno, velho! Tá bom, tá bom! Já dei comida pra você! Agora eu mandei sentar pros caras de me envenenar! Morri, cara!